Brasil, Brasil Brasil perdeu Brasil perdeu Brasil perdeu O Brasil perdeu Vem aqui O Brasil perdeu 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 O que é esse homem está querendo O que é esse homem está querendo O Brasil perdeu O que é meu filho É meu filho O senhor não põe os outros pra gravar o Brasil, porra! Vem me buscar, Brasil! Vem me buscar, Brasil! Ó a bandeira aí, senhor! Vem me buscar, Brasil! A música que tá querendo mudar lá pra Ligera, lá, ó! Não, ó, senhor! O caba tá chorando! Eu vou tirar aqui, porra! Não, 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 não! Não, 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 não! Vai ficar aí! Vai ficar aí pra outra Copa! Calma, calma, senhor! Vai ficar aí pra outra, Brasil! Vai ficar aí pra outra, Brasil! Vai ficar aí pra outra, Brasil! Brasil perdeu, mano! Ei, senhor, ajuda ele aí, senhor! Brasil perdeu! Ei, oi! Ajuda ele aí quando tá aguentando a senão, que a perna tá doente! Perdeu, Brasil! Calma, calma! Calma! Calma, senhor! Ei, senhor! Vem cá, me dá o homem! Tá bom!